Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Como vocês estão vendo aqui na gameplay, certo? É muito foda, muito simples, muito show de bola. Então vamos curtindo aqui, antes de eu ensinar como é que vocês vão fazer, vamos curtindo aqui esta parada, certo galera? Olha que foda, mano. Muito louco. E aí você pode ir para onde você quiser, certo? Daquele belo rolê, passando por dentro de veículos, de pessoas. E aí a única coisa que te mata aqui é se você chamar a atenção da polícia, galera. Então dá para você fazer em sala pública, sala privada e é muito, mas muito foda. Então, como vocês estão vendo, estou aqui, ó, vendo o meu belo do rolê. Eita porra, capotei o carro aqui, estamos, olha lá. O carro capotou, o carro vai voltar aqui e aí é xuxeste, molecada. A única coisa que você consegue bater é nos postos e tal, que tem física aplicada no jogo. Mas se você passar por dentro dos outros carros, não tem problema nenhum. Você pode sair pulando tudo aqui, que é muito foda. Então agora eu vou ensinar vocês a simplesmente fazerem aí o glitch. Vamos lá, galera. Vamos bater aqui. Deixa eu sair aqui. Chorão, faz aquele mesmo esquema para mim, por favor, certo? E aí eu vou ensinar a vocês como fazer o glitch, galera. Vamos lá. Como vocês veem aqui, ó, meu carro já voltou ao normal, certo? E aí eu vou ensinar para você como é que se faz esta parada muito foda, galera. Agora aqui, ó, vou pegar um outro carro para fazer para vocês poderem acompanhar o que dá para fazer com qualquer um veículo, certo? Então você vai fazer o que? Você vai tirar o seu carro da garagem aqui, ó, normal, certo? E vai ter que estar em uma party aí com um amigo. Se você estiver no Playstation 3, ele vai invitar você, certo? Ele vai ter que ir lá na escola de aviação. Lembra lá no aeroporto? Aqui eu vou mostrar para vocês basicamente aonde é que ele tem que ir aqui, ó. Aqui embaixo no aeroporto tem um esquema de escola de aviação. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Neste local aqui, ó. Escola de aviação. Seu amigo vai ter que estar em sessão pública e ele vai ter que entrar neste serviço aqui, ó, da escola de aviação. Se for no Playstation 3 e Xbox, ele vai te convidar diretamente de lá, galera. Ele vai te convidar diretamente de lá. Se caso for no Xbox One ou Playstation 4, é simples. Você vai ter que estar em uma party com ele. Chorão, você já está no esquema? Beleza, galera. Meu amigo já está lá, certo? Você vai ficar aqui nessa parte aqui, ó. Vai encostar aqui no apartamento, certo? Você pode ter um ou dois apartamentos. Agora você vai vir aqui na party, apertar o botão do meio aqui, PS, certo? Vai vir aqui na party e vai dar aqui, ó, entrar em sessão do jogador. Simplesmente quando acontecer isso, você vai apertar o X para entrar no apartamento. E vai ficar apertando o X novamente aqui, ó, para poder aceitar, certo? Como vocês viram, ó, loucamente apertando o X, você vai pegar e já está bugado. Vai dizer que a sessão do cara está cheia e aí, consequentemente, você já está bugado e aí simplesmente é sucesso, certo, galera? E aí, mano, é só você fazer aquele belo rolê pela cidade e ir para onde você quiser. E o seu carro está totalmente invisível e passa por dentro de outros e outros veículos aí. Então, se você gostou, deixa aquele like, se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo, né? Se você gostou do canal, gostou daqui a pouco, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar, porque você não pode perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Eu só não sei se você está imune a tiro, tá? Algum tipo de explosão. Mas vamos lá, então, galera, certo? É isso aí que eu queria trazer para vocês. O Invisível com carro e passeando por toda a cidade no maior rolê aí, insano aí, certo, galera? Então é isso. Gostou, deixa aquele like. Gostou mais ainda, favorita o vídeo, não era inscrito no canal, gostou do vídeo, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar, porque você não pode perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Quero mais uma vez agradecer o Chorão, certo? E o Fogão também, que estava ali, só no sapatinho ali, certo, mano? Mas quem me ajudou nessa parada, mais uma vez, foi o Chorão, até Cubanos, DF. Valeu, galera, desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço. Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. E fui!